Olá, alunos do sétimo ano, vamos aqui a mais uma tarefa que vocês têm aí da aula do dia 25. Tem uma perguntinha para vocês aqui, ó. These are examples of food rich in protein. Eu vou colocar a mulher do Google para ler para vocês, olha só. Bom, então, para quem não sabe, eu vou colocar a mulher do Google para falar a tradução para vocês também. Bom, agora ficou muito fácil para vocês. O que é que eu vou dizer que está pedindo? Para vocês escolherem qual a alternativa que é ir cair em proteína. Então, aí, se vocês não sabem o que são os alimentos, vocês podem fazer a pesquisinha rápida aí também. Mas na aula a gente já falou sobre isso, certo? Gostaram do vídeo? Deixa aí o likezinho. Segue no canal que aí eu vou colocar mais vídeos. Se vocês não seguirem, eu vou falar aí. Ninguém está assistindo, então eu faço mais também. Então, sigam no canal também aí e compartilhem com seus colegas aí para a gente ter as respostas aí de vocês logo, logo lá no sistema de tarefas. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.